Chegando em casa, o viajante contou tudo o que aconteceu a sua filha Bela. O evento foi realizado no Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Polegar e reuniu as crianças, pais e a comunidade. O projeto Fazendo Arte na Educação Infantil, Sou Criança, Sou Artista visa trabalhar práticas de leitura de maneira lúdica e que proporcione curiosidade e interesse das crianças através dos contos infantis. Os contos começam de maneira simples e partem de um problema ligado à realidade como a carência afetiva de Cinderela, a pobreza de João e Maria ou o conflito entre filha e madrasta em Branca de Neve. A fantasia facilita a compreensão das crianças, pois se aproxima mais da maneira como vem o mundo. E olha, as crianças deram show. No fundo do mar, todos fizeram uma linda festa. No fundo do mar. No fundo do mar. Tchau, tchau.